Olá, meninas e meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer umas dicas pra vocês, tá? Eu tô com a minha filha aqui, tá, né? Eu vim trazer umas dicas pra vocês, tá? Então, vamos lá, peraí, tipo... Eu vim trazer uma dica de, tipo, namorado, né? Dica pra gente pro namorado, né? Essas coisas, tá, gente? Então, vamos lá, peraí, eu tenho que segurar minha cabeça, né? A minha filha, a gente vai lá cair. Então, eu vim dar dica pra vocês, né? Sobre o que dá pro namorado, pro namorado ou de aniversário, de casamento, alguma coisa, tá? Hoje, né, que é de 29, é o aniversário do meu marido, tá? Então, eu vim, eu vou ter dois vídeos hoje, né? Porque eu vou mostrar o que eu vou dar pra ele, todas as coisas, né? Então, eu vou mostrar no mercado também, eu acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá? Mas não na câmera, né, gente? Tipo, no celular, eu vou postar no Facebook, tá? Então, quem me acompanha, vai lá no Facebook, tá? Eu tenho, às vezes, é... Eu posto embaixo nas informações pra vocês, as informações que eu posto aqui embaixo, tá? Eu vou ter mais perto porque eu tô com a minha filha aqui, tá? Então, ela tá agarrada aqui na câmera que tá comigo, tá? Então, ela... Então, gente, então, eu vou dar uma dica pra vocês. Quem que, tipo assim, namorado, né, não sabe o que dá pra namorado, ou marido, né, assim, ou namorado, né? A mulher, gente, se você dá um batom, uma maquiagem, um kit de maquiagem pra ela, ela fica super feliz. A flor, ela fica super feliz. Então, esse vídeo pode ser pra menina e pra homens e mulheres, né? Então, assim, se tu é menina, cara, se o homem dá, ou o marido, a mulher dá pra mulher, gente, maquiagem, ou perfume, ou coisa de beleza, ou coisa assim, ou roupa, salto, essas coisas assim, ou também, é... tem também flores. A mulher fica totalmente feliz. É feliz demais. Eu, 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 eu adoro quando ela, sabe, se eu ganho, às vezes, maquiagem, ou coisa, eu fico super feliz. Ou a flor, ou em esses dias, uma flor. Então, fico super feliz, né? A menina e a mulher fica sempre feliz, né? E pra homem, então, pra homem, as mulheres, assim, não sabem o que dá muito pra homem, porque não tem muita dica, né? Homem, se você dá uma camiseta pra ele, ele quer, entende? Ele usa, ele quer, se dá uma camiseta é bom, né? Então, eu vou dar uma dica pra vocês e vou falar o que eu vou dar pro meu marido, tá? Então, assim, ele vai fazer 33 anos, tá? Pra vocês. Então, assim, ele... Pra homem, você quer dar, ao invés de dar só uma camiseta, dar uma camiseta, um shorts, ou uma camiseta, um tênis, um calçado, ou um perfume e uma camiseta, uma roupa, ou se você quiser, um calçado só, ou perfume, ou, às vezes, um kit de perfume, maquiagem, ou também chocolate, ou com chocolate, com balões, surpresa. Gente, namorado também gosta de ganhar, tipo assim, fazer aniversário surpresa, tá? Pro meu marido, eu fiz, quando ele fez 32 anos, eu fiz pra ele, uma festa surpresa pra ele. Só eu, sabe? Só eu. Ele chorou, coitado. Então, eu fiz essa festa surpresa. Essa vez, gente, eu vou fazer diferente. Eu ia fazer uma festa surpresa, mas... Eu pensei, ah, eu já fiz uma festa surpresa pra ele, né? Então, vou fazer uma coisa diferente. O que eu vou fazer, gente? Eu não vou mostrar pra vocês agora, porque eu vou fazer um vídeo só do que eu vou dar pra ele, tá? Então, assim, eu vou dar... Eu quero ver se ele tá escutando. Eu vou dar pra ele um... Sabe? Tipo, uma caixa, assim, com uma foto nossa, com coisas dentro, sabe? Eu não quero falar muito agora pra vocês, porque a parte dele tá me escutando, não sei, então eu fico meio assim, né? Então, eu falo um outro vídeo pra vocês, bem certinho, o que eu vou dar, porque eu sei que ele não tá em casa, tá? Então, porque agora já é... Acho que ele não tá em casa, não tá, não vai aparecer, eu acho, não sei, tá? Então, eu não vou falar bem certinho pra vocês o que eu vou dar pra ele, tá? Mas... Eu falei mais ou menos pra vocês. Eu tenho medo que ele parece ser escuta, sabe? Assim, então, não sei. Gente, eu queria soltar minha cachorra... Soltar não, eu queria arrumar ela. Mas pode ficar assim, por exemplo. Eu vou mostrar pra vocês ela, tá, gente? Pera aí. Oi! Ai, eu odeio, cara, que eu gravo... Pode ficar assim. Quer ficar de pó? Gente, ela tá desmaiada. Vem cá, vem com a cola. Gente, ela fica desmaiada. Deixa eu ver, tá me forçando. Olha desse lado de mim, olha aqui, vem aqui, olha lá. Oi, gente! Lindo, dorme. Isso! Olha, 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 olha. Vamos, 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 vamos. Não tá bom aqui, não? Então, deixa eu ver aqui. Isso! Ela não gosta muito daquele jeito, gente. Tá aí, eu tô arrumando ela, tá, gente? Pera aí. Você fica meio coberta, né, dona? Tô fazendo mais coisa com cachorroso do que vocês, né, gente? Mas tem que cobrir minha menina aqui. Pronto, ó. Pronto. Então, você viu, gente, que fofa. Ela fica, cara. Ela tá aqui na cobertura, deitada, não. Mas é uma criança, né? Então, assim, nada a ver com o que eu tô falando, mostrando pra vocês, falando pra vocês, né? Deve tá meio escuro pra vocês, porque tá perto, tá sem luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar mais. Uh, oi, gente! Agora sim, né? É que tá escuro, porque eu fiquei bem pertinho, tá? Olha o meu lindo. Então, eu tô balançando aqui, vocês escutaram a brincadeira. É a cadeira, tá, gente? Não é eu, não. Não faço isso, não, tá? Então, é... Fiquei dizendo outro modo no frente dos outros, tá? Pra mim, vocês estão aqui comigo, tá? Tem gente que acha que não tem ninguém com vocês, mas eu tô vendo, parece que eu tô vendo vocês. Não é que eu tô vendo vocês, mas vocês estão com medo, tá? A Alanda tá aqui por causa do meu cabelo, tá? Ela tinha que tirar no cabelo, mas, né? Então, assim, pra homem, então, você pode... Deixa eu tirar a luz aqui, gente. Uh, isso que é de você. Show. Uh, isso. Só pega no meu rosto, tá? Aqui pra baixo não, tá? Então, tá isso. A gente tá pra dar... Mulher é bem fácil, gente, pra dar. Pode usar roupa, maquiagem, maquiagem ou flores. A mulher fica feliz de qualquer jeito, tá? Profume, qualquer jeito, qualquer coisa, hidratante, coisa... Fica bem, tá? Então, eu não peguei nessa mão, né? Eu peguei com outra mão, tá? Porque eu tô na toalha, tá, gente? Na toalha, na coberta, tá? Então, pra homem, assim, é meio complicado, né? Pra gente. Tem gente que acha que pra homem é complicado. Pra homem, se você ganhar uma blusa pra homem, o homem fica feliz, né? Mas, sempre é bom dar, tipo, em duas coisas, em três coisas pra... Em duas coisas, um kit de coisas de perfume, barba, assim... Ou, se o homem, ou também, se você quiser dar, tipo, fazer uma janta pra ele, romântico... Ou, se o seu marido gosta de futebol, leva ele num jogo de futebol, ou de basquete, qualquer coisa, jogo, né? Ou, se ele gosta, ama um DVD, alguma coisa, música, né? Leva pra um show, né? Ou, também, se ele gosta de um DVD, compra um DVD, mais uma coisinha, tá? Então, mais ou menos assim, tá? Que eu tô dando uma dica, assim, meio basiquinha pra vocês, tá? Que eu sei, assim, que eu tô falando agora pra vocês, que eu tô pensando, né? Saiu da minha cabeça isso agora, assim, também, né? Mas é bom, tá? Se você for precisar, também, parece, tá? Fala isso. Ou, se você quiser, também, dar, colocar, tipo, numa caixa, colocar um monte de... Cartinha pra ele, sabe? Enroladinho, dobradinho, fazer o seu ardeado. Né, sabe? Ou colocar, fazer surpresa, ou fazer surpresa. Não precisa fazer bolo. Eu, tipo, assim, não precisa fazer bolo, brincadeira, coisas, fazer surpresa. Pra comprar um presente, e, tipo, assim, no quarto, ou na sala. Ou na sala, até não é tanto, né? Mas, tipo, assim, depois é na onda que tem o marido dentro, né? Ou, tipo, no banheiro, ou no quarto, ou, tipo, na cozinha. Não dá aquele... não vê de cara, né? Tipo, assim, pra fechar a porta, entende? Então, assim, você pode pegar... pegar um presente, tipo, uma rádio presente, né? E encher balão, um papelzinho, assim. E isso já anima, já fica bem bom, tá? Então, gente, então foi isso. Eu fiz um vídeo rapidão pra vocês, tá? Pra vocês saberem, assim, mais ou menos, tá? Então, ela não tá dando luz, ela tá dando luz. Cadê a luz? Quebrada, essa luz que abriu a minha cara. A outra luz que abriu a minha cara, gente. Porque essa daquela luz de cima, ela falou minha... na... aqui da minha luz, tá? E minha menina tá dormindo. Gente, eu tô falando baixinho, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês bem certinho, tá? Porque se ela olha a câmera, ou câmera do celular, ela pode, gente. Ela não gosta de tirar foto. Então, às vezes eu tiro uma ou duas fotos e... e só. Tem que balançar, gente, pra ela, senão ela não vai. Pode ir balançando, pra ela. Tchau, 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 tchau. Então, se eu continuar falando assim com vocês, ela dorme, tá? Mas se eu falar quietinha, ficar quietinha, ela não dorme. Então, assim, ela fica... desse jeito... Dormindo. Ela tá olhando. Então, essa menina, ela é preguiçosa. Vocês estão vendo. Né? E ela tá tentando dormir. Então, vai ser meio complicado. Gente, ela tá tentando dormir, né? Vamos ver, vai ficar. Opa, eu achei que ia cair aqui, gente. Pode dormir, gente. Ela parece que tá dormindo, tipo, tipo, assim, num... Mas uma criança, gente. Você pode carregar onde você quiser. Uma criança. Então, tá bom, gente. Então, beijo a vocês, tá? Só tô falando, assim, um pouquinho com vocês sobre não essa história também, tá? Então, minha cachorra... Gente, a minha cachorra, se você pegar ela, ela fica igual a neném. Vocês viram? Coloquei assim, ela me abraçou aqui. E ia dormir, porque ela pode ir passear, podia... Ela tem a coberta dela, então, né? Não fica tão mostrado como a minha, né? Mas essa aqui que tá aqui é minha, tá, gente? Vai não deixar. Eu lavo. Eu fiz barulho aqui, tá, gente? Tá, ó. É barulho. Tá cadinho. Então, eu tô falando com vocês só um pouquinho, gente, que eu começo. Ai, meu Deus, tá, tá. Gente, que bura, né? Bura não, que louca! Pois, cadê nós estamos? Eu pulo desse lado aqui, eu coloquei daquele lado, eu pulo nesse lado aqui, eu coloquei desse. Ó, não sai. Sabe aquele batom que eu fiz, gente, pra... Sabe aquele batom lá que eu fiz com vocês? Como eu fazia um batom líquido? Então é esse que eu tô usando. Tá aqui, ó. Não sai nada. É bom também, gente, misturar batom, tá? Colocar uma com outra cor, uma com outra cor, fica bem bonito, tá? Ah, aquele batom lá que eu fiz, gente, ele sobrou, tá? Eu coloquei aqui dentro ali. Uh! Eu coloquei ele bem no cá. Olha, gente, ó. Eu coloquei aqui, ó. Tá, então dá pra pegar, ó. Ó. Ele fica durinho, né, gente? Ele não fica tão mole. Ó, você pode pegar ali, ó. Ó, é seco. Não sai nada. Bom, né, gente? Tá vendo? Ele não quer me pá. Então. Ele fica sobre bom. Então, gente, eu já falei pra vocês de um vídeo que eu vou se mudar, né? Ela vai demorar muito tempo ainda. E ela vai junto comigo! Yes! Ela é minha, na verdade. A outra é da minha mãe, mas ela fica com a minha mãe. Né? Ela parece? Menina, muito linda! Ela parece, menina, muito bonita! Ó, mamãe! Gente, parece uma criança, gente. Eu vou levantar só pra vocês verem, tá? Parece uma criança, gente. Vou só pra vocês verem. Vou ficar pra trás pra vocês verem. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Parece uma criança, não parece? Cheio de coberta. Não parece? Parece. Parece ser uma criança. Será aí, gente? Ó, tá igual a mão que eu consigo segurar ela, tá? Parece ser uma criança. Né? Olha só, uma criança! Olha só, uma criança! Gente, parece ser uma criança, gente, segurando, gente. Parece ser uma criança. Parece ser uma criança, gente. Parece ser uma criança. Olha isso, gente. Parece ser uma criança, imagina? Gente, cê. Comprar um... Comprar uma coisa de criança pra ela. Não. Tô louca, não. Comprar uma coberta assim, grande. Grande não, tão grande, né? Pra ela. Só pra ver. Nenê da mamãe... O gato morreu. Eu nem sei ver a música, gente. O gato mordeu a língua do outro lado. Eu não sei cantar nenhuma música, gente. Eu não lembro desse vídeo. Tá? Então, cheio de falar, gente. Vocês vão achar, Ah, você tá querendo ter filho, tá querendo ter filho. Não, tá querendo ter filho, não, pá. Ela já é minha filha. Não precisa ter mais uma, não. Tá? Então, beijo a vocês, tá? Se vocês gostaram das dicas que eu fiz, E falo com vocês também mais um pouquinho. Dá um joinha aqui. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tchau. Tá acabando a bateria. A bateria não. O negócio descarregado, ela tá acabando. Tá vendo, gente? Eu vou fazer o outro. Gente, eu vou fazer o outro. Então, dona de olho. Vamos pra lá? Então? Vamos pra onde? Comprou. Ó, minha menina gostosa. Oi. Quer a vó comigo? Hein? Você quer a vó comigo? É. Opa, tchê. Vamos arrumar aqui agora? Vamos? Vamos arrumar pra você deixar aqui? Caramba, fica aqui. Olha a coberta, gente. Olha o tamanho da coberta. Fala.